De acordo com o projeto, a estação de tratamento de esgoto será construída no fim da avenida Minas Gerais, junto ao córrego Brejo Alegre. A ETE será responsável pelo tratamento de 85% do esgoto coletado na cidade de Araguari. No entanto, com a construção da ETE, Araguari terá 97% do esgoto tratado. Nós estaremos, seremos uma cidade de ponta no território nacional. Por quê? Nós teremos 97% do esgoto tratado. O valor da construção é de R$ 34.397.000. R$ 32.677.000 virão da Caixa e os outros R$ 1.700.000 serão a contrapartida do município. A Prefeitura terá uma carência de 4 anos para o início do pagamento, que será feito em 20 anos. A execução das obras será de 18 meses. O projeto foi aprovado pelo Ministério das Cidades por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Estamos com a documentação toda em dia, só dependendo da aprovação desse projeto de lei pela Câmara dos Vereadores. O projeto está muito bem elaborado, tanto é que foi entre os 310 projetos aprovados pelo PAC-2 do governo federal. A Araguari foi contemplada na totalidade dos dois projetos, tanto de pavimentação quanto de estação de tratamento de esgoto. Na Câmara Municipal, porém, a autorização não foi analisada em uma sessão extraordinária na semana passada. A vereadora Eunice Mendes pediu vista do texto. Eu fiz o pedido de vista baseado no artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o ordenador da despesa, para que possa contrair alguma despesa de caráter continuado, como é esse empréstimo, tem que mandar o impacto financeiro que isso causará na Prefeitura e deverá também o ordenador de despesa assinar uma procuração que aquilo poderá, ele tem condições de pagar esse empréstimo. Uma nova sessão vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 27, e o município terá até o dia 31 para entregar toda a documentação, inclusive com a aprovação do projeto pela Câmara para a liberação do recurso.